Amigos e amigas, no caminho da tradução de hoje, traz um sucesso do ano de 1993, canção de Mahara Kari e Walter Arfasefs. É uma canção que foi lançada quase que por acidente por Mahara Kari, pois primeiro ela foi destinada a ser gravada por Gloria Estevam, mas por motivos que não se sabe o qual ela foi convencida por alguém para gravá-la. Fez uma adaptação na letra e essa canção seria do filme do mesmo nome, Herói. Por isso, é uma canção cheia de sentido que nos motiva e nos convida a buscar o nosso herói interior. Gravada em 1993, depois é gravada nos incidentes terroristas do World Trade Center no ano de 2001. Também ela foi gravada novamente agora em 2020, homenageando os profissionais de saúde que estavam na linha de frente combatendo a Covid-19. Com isso, querendo ser heróis para quem nós amamos, vamos hoje viajar no caminho da tradução. Existe um herói. Se você olhar dentro do seu coração, você não precisa ter medo do que é. Há uma resposta. Se você buscar dentro da sua alma, a tristeza que você sente irá desaparecer. Então, venha um herói com uma força para continuar. E você deixa os seus medos de lado e você sabe que pode sobreviver. Então, quando sentir que sua esperança se foi, olhe dentro de si e seja forte e você finalmente conhecerá a verdade que há um herói em você a despertar. É uma longa estrada quando você encara o mundo sozinho. ninguém estende a mão para te ajudar. Você pode encontrar amor e você procura dentro de você mesmo. e o vazio que você sente irá desaparecer. Então, venha um herói com uma força para continuar. e você deixa seus medos de lado e você sabe que pode sobreviver. Então, quando sentir que sua esperança se foi, olhe dentro de si e seja forte. Você finalmente conhecerá a verdade que há um herói em você a despertar. Deus sabe sonhos são difíceis de seguir mas não deixe ninguém destruí-los. Espere há de haver o amanhã em tempo você encontrará o seu caminho. Então, venha um herói com a força para continuar. Você deixa os seus medos de lado. Você sabe que pode sobreviver. Então, quando sentir que sua esperança se foi, olhe dentro de si e seja forte e você finalmente conhecerá a verdade que há um herói em você a despertar. Que um herói está em você. que um herói está em você. em você. E você em você está em você. E você está em você. Obrigado.